Bom, vamos lá, você é bem filha da puta, né? Olha aí, galerinha, mais uma volta do trampo. Olha o mano feinho do jeito que tá, destruído. Tentando gravar mais um vídeo aqui, o segundo vídeo pra vocês, mas acho que hoje não vai ser possível, porque o nosso companheiro aqui, ele tá de veras cansado. Deu o show hoje na cozinha e tá com um pouco de indisponibilidade no momento. Onde é que eu tô? Viu? Só chutando pra ele acordar. Olha lá, acordou, acordou. Boa noite, gente. Fala, jovem. Fala, jovem. E aí, pessoal, como é que tá? Olha só. Voltando pra casa aí naquela correria, naquele solo, porque o dia não foi fácil. Mas aí, olha só. Estamos aí. Provavelmente, quando esse vídeo estiver indo, o nosso primeiro vídeo já vai estar no ar. Então, fiquem tranquilos, que agora o bagulho vai estar a mil. Boa, boa, boa. Vamos tentar gravar mais um pouquinho depois que a gente descer do busão. A gente não arruma muita confusão, né? Todo mundo que agrada a todos com qualquer coisa. Qualquer coisinha também a gente pode incomodar. Então, só pra dar um salve pra todos vocês. Seu galmo. Bem, fala, jovem. Aí, ó, acabamos de sair do ônibus, aquela correria, aquele cansaço, mas estamos aí. Bom, pra ser, assim, dinâmico, eu tenho algumas perguntas pro Yuri referente ao... Algo pessoal referente ao canal, porque, como vocês sabem, nem eu, nem o Yuri, tipo, a gente é parente. Mas a gente tem um vírgula muito mais especial. E... Que demais! Como você se sente fazendo parte desse projeto novo, 100% original que é o Fala Joga? Bom, vamos lá, você é bem filho da puta, né? Mas o começo, antes de começar o vídeo, dirá, vamos se apresentar. Vamos falar um pouco de umas coisas mais básicas. Você já mandou logo uma dessas. Não, é porque... Ok, não! É como é... Mas pra deixar claro, porque, tipo assim, a pessoa entra no canal, ela já vê algumas entrevistas comigo lá no programa, caralho... Tem alguém andando contra a mão atrás de nós, olha. E... Caralho! Tem alguém andando contra a mão. Denúncia, denúncia. Denúncia. Contra a mão! Você tá errado, amigo! Aí, o que acontece? E o pessoal não te conhece, então eles vão te ver através de algum vídeo e vão falar assim, mas opa, quem é esse? Então, tipo, como é que você chegou assim, como é que foi o convite e o que você espera desse convite? Bom, pra você que não sabe disso, mano, o convite foi muito inesperado, muito inesperado. Do jeito que ele voltou com o canal dele de novo, que tava estagnado, ele voltou a reconstruir esse sonho, mano, foi literalmente, assim, surpresa ele ter me chamado. Fiquei muito feliz, do mesmo jeito que eu fiquei muito feliz quando ele me chamou pra ser padrinho da filha dele. Foi tudo uma coisa em cima da outra. Então, cara, muito feliz. O que que eu posso te dizer? Agradeço, fico muito honrado e espero atender as suas expectativas. Maravilha! Ah, respondi bem, galera! Manda uma pra responder a terminação de bate-bola. Ok, então o que te levou a me convidar pra esse canal? Ah, exato. Bom, eu já consigo falar isso, não é algo tão difícil. Bom, como você mesmo já disse, eu vou fazer essas palavras as minhas, referente ao convite. O canal realmente estava estagnado há mais de dois anos, porque ao quando você se depara com o canal, você vê vídeos muito antigos e você pensa, e aí? E eu, particularmente, eu acho que sim, a gente consegue fazer algo sozinho, mas eu acho que quando você tem ajuda, você tem ideias, você tem apoio, você consegue fazer isso de uma maneira que flua muito mais rápido e de uma maneira muito melhor. Então, o meu convite pro Yuri, quando eu fiz, não pensei duas vezes, porque eu já sabia que ele também não ia topar de imediato, porque a ideia dele é muito parecida com a minha, referente ao nosso bairro, esse Paraisópolis aí. Então, eu acho que é isso.